Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Eu quero aprender com você hoje, meditar nessa palavra sobre as formas que Deus tem de conversar, de falar, de mostrar algumas coisas para a gente. Muitas pessoas hoje buscam uma forma fácil de ouvir a voz de Deus, querem ouvir Deus de maneira imediata, procuram profetas, procuram revelações. Se Deus quiser usar os seus profetas, Ele usa. Eu creio em profecia, eu creio em vasos, eu creio em homens e mulheres de Deus. Embora existam muitas profetas, embora existam muitas vasilhas, embora existam muitas pessoas que se usam e que falam aquilo que o coração delas queria falar naquele momento para agradar, para se sentirem pessoas espirituais. A gente sabe que tem esse negócio todo aí. Infelizmente, somos seres humanos, somos limitados, temos nossas mazelas psíquicas que precisam ser tratadas. Mas, não é sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Deus usa profeta, Clarissa? Usa! Deus fala através de profetas, homens consagrados que vivem uma vida em conformidade com a palavra de Deus? Falem muito, e muito. Mas, eu quero mostrar a você, nessa palavra, que o Senhor, quando Ele quer falar com alguém, Ele usa quem quer e o que quer. E quando Ele quiser, basta o servo de Deus, a serva do Senhor, basta nós estarmos sensíveis à voz do Senhor. Veja, Deus, Ele sempre se revelou na sua infinita bondade, a humanidade. Deus, Ele fala através de muitas formas. E eu quero refletir aqui com você, na primeira forma de Deus falar. Deus, Ele fala através da natureza. Salmos 19, primeiro, diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você olha para o céu, meu irmão, Deus já está falando. Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou grande, olha as estrelas, elas não caem na terra. Quando você olha para o mar, você olha uma coisa chamada limite. Deus colocou o limite no mar, não passa dali. A onda vem e a onda volta. Aleluia. É Deus dizendo, eu sou grande, eu estou no controle da natureza. E Deus usa, em diversas situações, elementos da natureza para falar com o homem. Por exemplo, o dilúvio. A chuva ali foi a manifestação da presença de Deus. Lembra da história de Noé? Deus disse, Noé, constrói uma arca, bota os bichos dentro, bota tua família, eu vou salvar vocês. Eu vou renovar a humanidade. Não estou cansado desse povo, ninguém quer mais saber de mim. Aí como é que Deus, Ele fala? Onde é que Deus manifesta? A sua palavra? Através da chuva. Você lembra da saça ardente? Onde o Senhor mostra o seu poder a Moisés? A saça que ardia, mas não se consumia? Você lembra do vento suave? Onde Deus fala com Elias, através do vento? Aleluia. Vento suave. Você lembra da estrela? Quando Jesus... Nasceu? Aí o que foi que guiou ali os magos? A estrela. Você lembra do barro na mão do oleiro? Quando Deus quis falar para Jeremias, olha Jeremias, o barro na mão do oleiro. É assim que eu faço com o povo de Israel. Eu amasso e eu moldo de acordo com a minha vontade. A pombinha, Clarice, a pombinha, os bichinhos, a pombinha que desceu ali, sob Jesus, como símbolo do Espírito Santo. Veja, Deus fala através da natureza também. Quando você olha para um bichinho, um dia desses eu tive a oportunidade de fazer o parto da minha cadela. Eu tenho um casalzinho de American Stafoshire, é o nome da raça. Mas parece um primo do Pitbull. Só que é um cachorro mais forte e muito manso, mas muito manso mesmo. E ela ficou grávida. E quando nasceu eu até filmei, coloquei nas minhas redes sociais. Eu puxando lá os cachorrinhos. Teve até gente que fez, ah, ele colocou uma luva na mão. Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu cresci fazendo isso, os partos da gada. Nunca tive problemas com isso. Mas vamos lá, não vamos entrar no mérito dessa questão. Mas tem forma mais linda de Deus falar. Olha que maravilha, você não consegue ver Deus falando nisso? Você vê ali uma cachorrinha com a barriga do tamanho do mundo. Cheio de filhotinhos ali dentro, a vida. Deus cuidou de tudo. Deus fez com que eles ali pudessem receber a nutrição da mãe, se desenvolver, o oxigênio. Chega um momento, a mãe e a cachorrinha começam a ficar ofegantes e a gente diz, começou o trabalho de parto. Aí você vai lá, os filhotinhos começam a nascer e você vai vendo Deus ali. Meu irmão, se você não vê Deus nessas coisas, vai ser difícil você ver Deus em outras. Às vezes a gente vê Deus em tanta coisa, né? Meu Deus, ou a ausência de Deus em algumas coisas. É porque não tem Deus na vida, é porque... Ou então vê Deus em tanta coisa que não é Deus. A gente vê Deus no reteté, a gente vê Deus no pulo, na marcha, nos pereguedê todinho. Mas não vê Deus em uma coisa linda como essa. Vamos começar a enxergar Deus falando conosco. Nesses detalhes tão belíssimos. Eu vi Deus ali, meu irmão. Eram os cachorrinhos saindo e eu dizendo, meu Jesus do céu, que coisa mais linda. O dom da vida. Deus fala através da natureza. E Deus tem as suas muitas formas de falar. Deus fala também sobre... Deus fala também em sonhos e visões. Veja. Nem sempre a gente deve ficar preocupado com sonho. E também a gente não pode ficar espiritualizando tudo, né? Tive um sonho, meu Deus, eu sonhei que... Fulano ia morrer. Ou então tem até umas crenças aí que você precisa ter muito cuidado com isso. Sonhei que tava ficando banguelo. Meu irmão, eu já sonhei tantas vezes, não sei por quê. Tem coisas que não se explicam, né? Quem sabe aí um dia a psicanálise vai conseguir explicar algumas coisas. Bom, mas eu conheço muita gente que já sonhou com os dentes caindo. Eu já sonhei algumas vezes. E dizem que é porque alguém vai morrer. Nunca ninguém morreu da minha família quando eu sonhei assim. Mas aí, amado, tem gente que fica enlouquecido. Ah, sonhei. E agora? Aí não sai de casa, fica preocupado. Pelo amor de Deus. Deus não fala não, Clarice, sonhos, fala. Mas a gente também sonha muita coisa. E tem coisas que nós não iremos explicar aqui na Terra. E você não pode viver preocupado com isso. Mas Deus fala também através dos sonhos. Deus pode nos preparar. E se Deus permitir os sonhos, é pra te preparar. Não é pra você enlouquecer. Não é pra você parar de viver. Porque Deus não chama frouxo. Nem medroso. Pelo contrário. Se você discerne as coisas espirituais. É por isso que você precisa, quando você orar, pedir a Deus sensibilidade. Você precisa pedir a Deus discernimento. Deus, me ajuda a discernir as coisas espirituais. Me ajuda a discernir se eu dormi de barriga cheia, se eu tava com aquele pensamento fixo em relação àquilo. Ou se realmente o Senhor tá me mostrando algo. Pra que você não perca o seu tempo se preocupando com o que não deveria se preocupar. Porque muitas vezes a gente tá num sono pesado, tá cansado. Ou a gente tá com algum pensamento fixo, tá pensando naquilo o tempo todo. E pelo fruto da nossa imaginação, a gente sonha com o negócio e fica ali pensando que foi Deus mostrando algo. Não foi. Peço a Deus discernimento. Mas Deus fala? Fala. Veja, quando você sonhar. Não, eu não tava pensando naquilo, aquilo não estava me consumindo e eu sonhei. E aquele sonho realmente me incomodou. Eu tenho orado a Deus, eu tenho pedido a Deus discernimento. Pode ser Deus falando com você também. Deus, Ele falou com José. Através de sonhos. E Ele também interpretava os sonhos. Você lembra lá de Jacó, que sonhou com a escada onde os anjos de Deus subiam e desciam? Você lembra de Paulo, que sonhou com o jovem Macedônio, dizendo, ajuda-nos, ajuda-nos. Era pra Paulo ir pregá-la na Macedônia. Paulo sonhou. Poxa, o que tem a ver um jovem dizendo, é, vem, ajuda-nos aqui. Passa a Macedônia. Mas Paulo sonhou com aquilo e realmente era Deus mostrando a ele algo para que ele fosse ali pregar. Vamos prosseguindo aqui, que o horário já é bem avançado. Sabe como Deus fala com a gente também? Através das provações. Minutos de sabedoria, as muitas formas que Deus fala conosco. As provações são outra forma de Deus falar. Muitas vezes Deus vem falando, 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 falando e a gente não ouve. Aí Deus vem com a enfermidade, com a luta. Aí a gente fala, ah, meu Deus, bem que Deus queria falar isso comigo mesmo, eu não estava entendendo. Em muitos momentos na história do povo, o Senhor falava com o seu povo e o povo não ouvia. Então, o que é que Deus fazia? Mandava uma aprovação para que o povo se humilhasse e ouvisse a voz de Deus. Lá no tempo dos juízes. A gente vê quando o povo prosperava, deixava Deus de lado. E quando o povo sofria, buscava o Senhor. Senhor, olha lá. Meu Deus do céu. Quem sabe Deus não está permitindo aí essa aprovação para falar com você. As maiores provações da minha vida que eu passei foram nesses momentos em que Deus mais falou comigo. Eu sei que Deus nunca teria falado em momentos de festa, como Ele falou comigo nos momentos de provação. Outra forma que Deus tem de falar, que Deus encontra para falar conosco, é através da Bíblia. As escrituras, elas me contam que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. Ou seja, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sem dúvida, amados, sem dúvida, amada, a Bíblia, ela é a poderosa palavra de Deus. Ela é a pura revelação da voz do Senhor para nós. Aleluia. Não pense que Deus fala através de um arrepio. Não pense que Deus fala através daquele momento em que você sente que a lágrima cai do olho apenas. Se você quiser ouvir a voz de Deus, abra a Bíblia. Não tem como Deus não falar com você. E por fim, Deus tem as suas muitas formas de falar. Através do Espírito Santo, que habita em nós. Em Isaías 30 e 21, Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Sabe aquela vozinha lá dentro, lá dentro de você, dizendo, não fala isso. Sabe aquela voz, lá dentro de você, mulher, quando você veste aquela roupa, revelando algo que não era para revelar, e o Espírito Santo diz, essa não. Não estou falando de qual é a roupa que você deve usar no costume da sua igreja. Porque o Espírito Santo, ele não está limitado a costumes de igreja. A Bíblia, ela fala de um princípio, que é a modéstia. Você pode usar uma saia que revela muito e uma calça que cobre. O Espírito Santo não ditou nada sobre isso na Bíblia. Os costumes da igreja foram feitos por homens. Mas o Espírito Santo, este, é o que diz a você o que você deve fazer. Para onde você deve ir, como você deve se comportar. E quando aquela voz bradar dentro de você, esteja você com a calça, com a saia, esteja você com o vestido, esteja você até com a burca. Obedeça a voz de Deus. Ouça o que o Espírito Santo tem para falar para você. Como você deve se comportar em princípios, com princípios, de acordo com a vontade de Deus. Essa é a forma poderosa que Deus tem de falar conosco. Quando você diz, eu vou por ali, o Espírito Santo diz, não vai ali, porque ali você vai se dar mal. Ele fala dentro do nosso coração, Ele fala em nosso íntimo. Ele vai nos ensinando o que nós precisamos saber para vencer. Você está ouvindo essa palavra e você sabe muito bem que é assim. O Espírito Santo, Ele é o nosso conselheiro. Ele é o nosso ajudador também. No momento que a gente sofre, Ele fica lá dentro dizendo, Oh, minha filha, tem providência chegando. Te acalma. Aqui é desse coração. Aleluia. 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 Que Deus te abençoe, querido. Hebreus 3,15. E hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E Deus muitas vezes, Ele fala conosco que nós não ouvimos Sua voz porque nós estamos com o coração duro. Mas que peçamos a Deus essa sensibilidade todos os dias. Senhor, que tenhamos sensibilidade para ouvir o que Tua voz nos diz. Que tenhamos discernimento para saber o que é o que o meu coração está falando. E o que o Senhor está falando. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, minha amada. As muitas formas que Deus tem de falar. Guarda esta palavra no Teu coração. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus. E setua uma bênção para a glória do nome de Jesus.